Música Por bola, pode chegar a minha hora, vou Hoje a liberdade faz diferença Chegou o dia da tua sentença, tua família toda está na sala da audiência Incriminam? Ninguém vê que és inocente, ya Ditar a sentença és condenado, quem te ama choras eles matem Agora vais conhecer o outro lado, não sabes o que te espera cá na casa do diabo Julgaste um homem forte, disposto a pagar pelos teus erros Mas hoje vais-te juntar aos outros que te recebem com berros, jungle Não podes ser fraco nem rambo, todos vão querer provar o frango E se não conheces ninguém, juro vais dançar tango Piranhas comem-te os bens, seja qual for o tamanho que tens Andam tipo rebanho, hoje sei, quem tem costas quentes não teme ninguém E eu vi bem, e eu vi bem Tás fechado num cubículo, tua vida tá noutro capítulo Companheiro de selo é ridículo, e nem sequer dá pra discípulo Não há privacidade, é verdade, com o tempo apanhas o ritmo Cagas à frente dos teus, punhete à frente dos teus, faz parte do ciclo Isso lá é como, fazem tudo o que é pra ter com bu Até telemóvel entra pelo cu, street life vida do recluso Se sentes a pressão e forca-te, não serás o primeiro nem o último O que acontece na cana eles cortam, mas no espancamento eles continuam A matar niggas, em guardas ninguém confia Matam e dizem que foi briga, na cana é pra todos os dias E dizem na família que perderam o controle de um pequeno mutim O que se passa na cana, fica na cana, infelizmente na Tuga é assim Pô de bola, quando chegar a minha hora Entrei na rotina, e daqui pra frente é easy, nigga Pô de bola, quando chegar a minha hora Minha cana não é nada, comparado com a cana desse, nigga Pô de bola, quando chegar a minha hora No início foi foda, mas com o tempo me adaptei, dou briga Pô de bola, quando chegar a minha hora Dei o passo pra trás, mas foi importante pra minha vida Tenho a vida virada do avesso, tá tipo a cana na hora do conto Advogado que é guitar, sou pita, o artista tá tipo o Pinóquio Família não vem a visita, niggas e pitchers vejo de binóculos Chapada de luva, quem menos esperas? Faz mais que os teus sócios, quem me julga é Deus E quem me ajuda são os meus correus Quem eu fui no passado morreu, hoje até na cafeteira eu faço o meu piteu A cana fez momem, mas não me ensinou a ser homem do bem Num prato descomem, e aqui tu vês que não és mais que ninguém Já vi muitos deixarem cair e no dia seguinte caírem Já vi muitos com fama lá fora no bife desistirem Por isso, quando ouvirem dizer que o mano é foda Na cana prova-se, na guerra ganhas Na guerra peres, não há heróis, foda-se Pô de bola, quando chegar a minha hora Entrei na rotina, e daqui pra frente é easy, nigga Pô de bola, quando chegar a minha hora Minha cana não é nada, comparado com a cana desses, niggas Pô de bola, quando chegar a minha hora No início foi foda, mas com o tempo me adaptei, dou briga Pô de bola, quando chegar a minha hora Dei um passo pra trás, mas foi importante pra minha vida Vou vendo a vida lá fora através do Insta e do Face Na cela choro, e como uma criança, este homem faz beijos E já tô fora do contexto, poupi pô lá fora sou o resto Até esquece se tu mude e é danos, damn, se traco ou não presto Postam viagens, postam carros, pra mim nem um cêntimo Há males que venham por bem, eu só tenho a dizer, dang Tchau, 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 tchau Quando que iniciou?